Quanto Tempo E Tem Levado Até A Deus A Sua Petição Espere Que A Resposta Vai Chegar Passe O Tempo Que Passar Deus Não Vai Te Esquecer Pra Tudo Na Vida Tem O Tempo Certo Quem Sabe Está Perto Do Seu Milagre Acontecer A Resposta Deus Vai Te Dar O Segredo É Confiar Deus Não Falha Ele É Fiel E Além De Tudo Você É Herdeiro Do Céu Espere Que A Resposta Vai Chegar Passe O Tempo Que Passar Deus Não Vai Te Esquecer Pra Tudo Na Vida Tem O Tempo Certo Quem Sabe Está Perto Do Seu Milagre Acontecer A Resposta Deus Vai Te Dar O Segredo É Confiar Deus Não Falha Ele É Fiel E Além De Tudo Você É Herdeiro Do Céu A Resposta Deus Mandou A Resposta Deus Vai Te Dar 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 O Segredo É Confiar Deus Não Falha Ele É Fiel Ele É Fiel E Além De Tudo Você É Herdeiro Do Céu E Além De Tudo Você É Herdeiro Do Céu Eu Te Dizendo Eu Te Dizendo Tome Posse Da Vitória Tudo É Possível Ao Que Crer Você Orou Deus Respondeu O Seu Pedido Ele É Seu Pai E Você É Filho Querido Ele É Seu Pai E Você É Filho Querido Você É Filho Querido Você É Filho Querido Você É Filho Querido